Minha gente, é o seguinte, uma gestante que precisa ir e voltar do trabalho todos os dias na garupa da moto do marido encontrou uma forma inusitada de chamar a atenção de outros motoristas para que tomem cuidado com ela, com o marido e com o bebê. Vamos ver. Seu primeiro filho, a Luana, está como quase toda mãe, ansiosa. Já já o Oliver estará ocupando o quarto que ela está preparando com tanto carinho. Agora até que passou um pouco a ansiedade, porque no começo teve algumas complicações, né? Mas agora a gente está curtindo mais a gravidez, está conseguindo curtir um pouquinho mais. E quem já foi mãe de primeira viagem sabe, são tantas dúvidas, né? Tantas inseguranças que pairam pela cabeça, não é mesmo, Luana? Sim, a gente fica bem perdido, assim, porque como é a primeira vez, não sei o que pode, o que não pode, né? Vou pesquisando na internet, vendo o que dá para fazer. Inclusive, uma das maiores dúvidas era saber se podia ou não andar de moto. Luana, que é terapeuta em uma clínica que atende crianças com autismo, não queria deixar o trabalho de lado. Aí o jeito foi continuar fazendo o trajeto de quase meia hora entre a casa e o serviço, assim mesmo, sobre duas rodas. No começo, na verdade, eu fui proibida de andar e ao longo da gestação eles foram liberando, mas de começo eu fiquei meio receosa. Depois, fico aí meio sem opção também, porque eu estava indo de Uber e já não estava conseguindo mais pagar, estava ficando muito caro. E voltei para a moto, mas com bastante cuidado. Ok, passando esta fase mais tensa, a vida seguiu seu percurso. Mas a Luana ainda não se sentia segura na garupa da moto. Não somente pelo veículo em que estava, mas o trânsito da cidade trazia este medo. Até porque a gente acaba dando uma desacelerada, né? Vai um pouquinho com mais cautela, lombada, buraco. Aí o pessoal de trás já fica nervoso, começa a buzinar, brigar, jogar a gente na calçada. Então eu precisei fazer alguma coisa ali para resolver. E a saída foi bem simples, por sinal. Um cartaz para avisar os motoristas que aqui tinha uma gravidinha. Mais claro que isso, impossível. Olha só, cuidado, estou grávida e preciso trabalhar. Muito obrigada. Mamãe do Oliver agradece. Aí de início o pessoal começou a rir de mim, eu falei, ai não vou mais não, está ficando feio. Ah, o pessoal dá risada, né? Porque é engraçado, assim, o pessoal acha engraçado. Tudo que é diferente, né? Ah, o pessoal acaba dando risada. Mas assim, meus colegas, talvez até por brincadeira. Eu falei, ai, será que está feio mesmo? Será que é melhor eu parar? Só que passa vergonha, mas o filho está bem. A ideia deu muito certo, viu? Nem que seja por curiosidade para ler, eles acabam desacelerando um pouco. E respeito sim, dá para melhorar, vamos dizer. Hoje, faltando poucas semanas para a chegada do Oliver, a Luana ainda tem alguns dias de trabalho pela frente. Mas uma certeza ela tem, é que enquanto precisar, o cartaz será seu companheiro inseparável. Não é só a minha vida, é a vida do nosso filho, então vale de tudo para proteger. Não saio mais sempre aqui. Não saio mais. Não saio mais.